... ... ... ... ... ... O que é que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Dupla aí, velho! Trinqueiro! Eita! Ah! Há,á,á! Lupa! 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 E aí, derrita-se! A vocês! Os abusos! A vocês! A vocês! A vocês! A vocês! Obrigado por assistir.